Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal PH Tutoriais, um excelente final de semana para você, para toda a sua família, muita paz e saúde. É o seguinte pessoal, como nós todos sabemos, a expectativa é grande para que o empréstimo consignado saia agora no mês de junho. Apesar do governo não se pronunciar mais, há algumas semanas não temos nenhuma informação vinda diretamente do governo federal, do Ministério da Cidadania, a expectativa é grande para que saia neste mês. Porém, começou a repercutir uma informação que a Caixa Econômica Federal será o único banco responsável por oferecer esse empréstimo, e isso não foi confirmado. É sobre isso que eu vou falar para vocês, quais as expectativas para este mês, fique até o final deste vídeo, a probabilidade é grande que realmente comece agora em junho. Então assista até o final deste vídeo, não saia sem receber todas as informações, tá certo? Então é isso, fortaleça o canal com like, é muito importante. Eu peço sempre o like, não só para beneficiar o canal, é claro que isso vai ajudar o canal, mas também você ir deixando o like, mais pessoas que estão querendo informações, vão receber esse vídeo através do seu gostei. Então deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações. Pois bem galera, aquele exercício de sempre que eu peço para vocês, deixe o seu comentário com o seu nome, a sua cidade e, é claro, a sua opinião a respeito da demora desse empréstimo consignado. Vamos lá, primeiro, o Ministério da Santanderia trocou o seu ministro, o outro ministro estava muito mais ligado nessa relação do empréstimo, esse ministro novo, pelas entrevistas recentes que ele está dando, ao que tudo indica, ao que parece, está muito ainda, não está a par das informações do Ministério da Santanderia e ainda está estudando toda a pasta para depois começar a postar aí as informações, dar informações e justificativas. Até porque não temos nem justificativas dessa demora do empréstimo consignado. Agora pessoal, o assunto que eu quero falar para vocês é, não foi confirmado de forma alguma que a Caixa Econômica Federal vai ser a única responsável por oferecer o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. É claro que pode facilitar a Caixa oferecendo o empréstimo, porque a Caixa já tem os dados de todos os beneficiários do Auxílio Brasil. Até porque todos os beneficiários do Auxílio Brasil podem receber pelo Caixa Tem, ou seja, a Caixa já tem os dados de todos. Pode ser que de início, facilite o início desse empréstimo, com a Caixa sendo o único banco responsável, isso pode ser que aconteça, não temos confirmação. Pode ser que aconteça, sim, mas não temos confirmação. Agora, estou recebendo inúmeras mensagens que só a Caixa que vai operar esse empréstimo, que vai tirar todos os bancos fora, Santander, Banco do Brasil, Bradesco, todos os bancos físicos não vão participar. E isso não foi confirmado, até porque temos a própria fala, a própria fala do presidente da Caixa informando sobre isso. Fique agora com a fala do presidente da Caixa falando a respeito desse assunto, que não é apenas a Caixa que vai oferecer esse empréstimo. Aqui é específico para os beneficiários do Auxílio Brasil, reforçando, tem mais de 40 bancos que podem, por exemplo, que já atuam com o INSS, o consignado do INSS, então não é algo exclusivo da Caixa Econômica Federal. Bom, pessoal, e dito isso, agora falando de fato do empréstimo consignado, como a gente pode ver, não é uma coisa exclusiva da Caixa. Todos os bancos que quiserem operar vão poder operar esse empréstimo, como o próprio presidente da Caixa diz. Tá certo? Agora temos que aguardar o início, de fato, da regulamentação para saber quais bancos vão operar. De acordo com o próprio presidente também, em entrevistas mais recentes, essa regulamentação já está pronta. Falta apenas o Ministério da Cidadania a anunciar. O motivo pela demora do anúncio é o que não sabemos, é o grande mistério atual. Agora, pessoal, em relação à data de início, é outro mistério também. O presidente Jair Bolsonaro fez agora uma entrevista, como todas as quintas-feiras ele faz. Ele falou um pouco a respeito do Auxílio Brasil, mas nem sequer mencionou o empréstimo consignado. Então, repetindo o que eu disse para vocês no início do vídeo, mesmo o governo federal, há quase um mês, um pouco mais, não falando nada a respeito desse empréstimo consignado, a expectativa é que inicie agora em junho. Ah, PH, está confirmado que é em junho? Não, não estou confirmando nada. Mas eu já disse para vocês inúmeras vezes o motivo por que tem que começar agora no mês de julho. Tem duas burocracias importantes que podem barrar o empréstimo consignado, caso ele não comece agora no mês de julho. Que é, o mês, dia 13 de julho, é o fim da medida provisória. O Congresso Nacional tem que votar a medida provisória do empréstimo consignado até o dia 13 de julho. Se não votar, pode caducar. E aí, pessoal, esquece de vez. É claro, isso não deve acontecer porque, junto com o empréstimo consignado do Auxílio Brasil, vem também o empréstimo consignado do BPC Lous, que já está em funcionamento. Então, tirar isso de uma coisa que já está em funcionamento não deve acontecer. Mas, por outro lado, também, em julho, é o mês que começam as campanhas eleitorais. Estamos num ano atípico, ano eleitoral. Não pode o governo atual colocar qualquer benefício ou implementar algum auxílio que demonstre como se fosse uma campanha eleitoral, uma propaganda política. Então, isso deve ser barrado caso o governo tenha intenção de aguardar o segundo semestre. deve ser barrado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, pessoal, tudo isso corrobora para que, de fato, o mês de junho seja o mês crucial para o início desse empréstimo consignado. Vamos pedir com fé que realmente aconteça nesse mês. Porque agora... Ah, P.H., você é muito negativo. Não. Eu falo o que é correto baseado nas informações. Se não acontecer, se não liberar, se o governo não anunciar o empréstimo nesse mês de junho, terá grandes dificuldades de iniciar ainda neste ano, depois do segundo semestre. Então, vamos aguardar que realmente, de fato, aconteça agora em junho. Se não, pode ser que não fique para esse ano esse empréstimo consignado. Que também é uma possibilidade se não sair agora no mês de junho. Tá certo, pessoal? Então, cuidado com informações que vai ser só a caixa que vai operar. Não temos informação. É o mais provável? É. Mas quando o próprio presidente diz que não, que todos os bancos vão operar, temos que aguardar. Não podemos cravar nada. Se você ver alguma informação já cravada sobre taxa de juros, quantidade de parcelas e o valor que vocês poderão pedir, também não é verdade. Não foi cravado nada. Temos expectativas, suposições, sim, mas nada foi cravado no martelo ainda. Nada confirmado. Tá certo, pessoal? Eu tenho que vir aqui informar para vocês essas coisas todos os dias, porque tem muitas pessoas caindo em fake news. O quanto mais eu manter vocês informados, é melhor para que vocês não caiam em fake news. E o mais importante, não caiam em golpes. Quem assiste reportagem sabe, sabe que tem muitas pessoas caindo no golpe do falso empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Por quê? Porque ainda não começou, tem pessoas que acreditam que já começou e acabam caindo em golpes. Tá certo? Então é isso. Fiquem muito atentos a essas informações. Cuidado com as pessoas que entram em contato com você, tá certo? No momento, porque no momento ainda não foi liberado. Quando for liberado, você já sabe. Seria o primeiro a trazer para vocês aqui no canal. Então vamos fortalecer aqui. Todo mundo, deixe o seu comentário, o que você acha dessas informações. Se você tem acompanhado as reportagens, falando sobre esses golpes de empréstimo consignado, deixe o seu comentário também sobre por que você acha que o próprio presidente da Caixa disse que já foi regulamentado e o Ministério da Cidadania não anuncia logo. Qual o motivo que vocês acham que essa demora está acontecendo? Será que o governo está pensando aí em iniciar realmente no fim de junho por conta de questões eleitorais, políticas, para se beneficiar? Qual a opinião de vocês? Deixe o comentário de vocês que é muito importante. E é claro, se sair, eu seria o primeiro a trazer para vocês aqui sempre com informações confiáveis, confiança e com credibilidade. Tá certo? Então é isso. Se inscreva no canal, deixe o seu like, não saia sem clicar no gostei. Espero que vocês tenham assistido até aqui ou até o final. E vamos continuar pressionando as redes sociais do Ministério da Cidadania. Hashtag LiberaCreditoAuxílioBrasil. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.